Fala rapaziada! Eu sou o Cicilo Cavaco, pra quem não me conhece, e esse aqui é o Tio Ed. E eu vim através desse vídeo pra falar que nós fizemos um curso de bordão, o qual eu começo passando no violão. Alguns vídeos no quadro, dois vídeos só falando sobre a estrutura da escala, e passo algumas escalas básicas, iniciais, pra pessoal que não sabe nada de escala ir pra violão. E depois desse lado básico, o Tio Ed, ele começa ensinando como usar os dedos, e começa a passar os bordões simples e tal, e depois vai avançando nas frases maiores, mais complexas. Então, já são 30 vídeo-aulas, e tá muito interessante esse curso, e eu convido vocês a saber, ter mais informação. Então, quem quiser ter informação de como adquirir esse curso, eu tenho esse e-mail aqui, que é Cicilo, andelarencavaquim.com, você pode mandar um e-mail, ou essa fanpage aí que tá aparecendo na tela, que é arroba Cicilo Cavaco, ou se você colocar Cicilo Cavaco, tá a sua aula também, aparece. E é isso aí, aguardo vocês, me sigam também no Instagram, que é Cicilo do Cavaco, e tamo juntos, aguardo você contar, que a gente vai fazer um sonzinho aqui. Vamos lá, Ed? Vamos lá. Vamos de Ré maior. 3, 4... 3, 4... Se inscreva no canal 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 E aí